Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui novamente no Ghost Recon Wildlands é o seguinte, pessoal. Eu tô vendo um estojo de armas. Eu também tô. Hoje eu tô jogando aqui no PC. Vocês vão notar aí que o meu personagem tá diferente, porque eu criei outro só por isso, tá? E eu resolvi jogar por aqui, porque vocês viram que, sei lá, eu prefiro jogar no PC. Só que, temos um problema, tá? Ok, vamos pegar equipamento. Eu coloquei todas as configurações no máximo do jogo aqui. Peguei uma sniper, velho, que isso? Só que o jogo, galera, me parece que não tá muito bem otimizado para PC. De qualquer forma, tá rodando liso, mas não tá, tipo, muito liso. E as configurações aí do meu PC era pra rodar de boa, tá? Mas beleza, chega de blá blá blá. Vamos pras missões que vocês curtiram bastante. Vamos para o mapa, pessoal. A gente vai ter que fazer agora missões de informação. Ou seja, a gente vai ter que coletar uma série de informações que são nesses pontos aqui. E daí, ninguém vai comigo não, velho? Eu quero ir de moto, vocês não querem ir? Pô, beleza, então, velho. Pô, sai da moto. Eu quero ir de passageiro. Será que alguém consegue dirigir pra mim aí? E a partir dessas informações, galera, que a gente conseguir, a gente vai abrir novas missões principais, beleza? Cara, eu quero saber se esses caras vão aí comigo ou não vão, velho. Ô, louco, velho. Engraçado que se eu for de moto, ninguém vai, né? Poxa vida. Ok, vamos com esse mini ônibus também, que é um veículo que eu achei bizarro. Ô, opa. Passa ele pra mim. Olá, compadre. Eu tenho um problema em Tagua e Bowman me disse que você poderia me ajudar. Oh boy. O meu povo precisa de ajuda. O cartel teve muitas baixas e os horrores causados por Yuri e Bolito acabaram com o ânimo deles. A chama da revolução quase se apagou. Me poupa da retórica, Catari. Só me diz o que você precisa. Com o doido, o suprimento do cartel passará pela província em breve. Se eu capturarmos, a gente pode dar o suprimento que meu povo precisa e recuperar a moral dele. Você pode fazer isso? Considere isso feito. Oh, 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 oh. Você pode supar a Catari agora? A Catari precisa desse comboio. Vamos dar pra ele. Quanto mais ele depender de nós pra fazer essas coisas, mais nós vamos poder tirar dele em troca. Tá. Então parece que a gente vai ter que ser meio obrigado a fazer essa missão, beleza. Qual que é, velho? Missões. Essas aqui? Missão da história, né? Tá. Vamos deixar pra fazer essa missão depois, velho? Olha, é meio que caminho que a gente tá indo fazer. Vamos coletar essas informações antes. Mano, olha que bonito isso aqui. Pera aí. Primeiro, temos um carro pegando fogo. What the fuck? Ok, mas o que eu posso fazer aqui, velho? Supressor? Como assim? Tá. Supressor eu sei. Calma, gente. O jogo está aqui com sérios probleminhas, né? Não tá com sérios problemas, não, mas não tem nada que a gente possa ver aqui. O que eu achei legal, galera, é a variedade de ambientações que a gente tem. Por exemplo, aqui tem um lago. No vídeo passado a gente já viu mais estradas de terra e tal. Agora a gente vê um asfalto. Eu achei essa amplitude de locais muito legal, velho. Entra, hein, mano. Tira as músicas aí, velho. Bora, 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 bora. Vamos, rapaz. Dá pra ligar o farol e apagar, ó. Tá tudo quebrado, meu carro, mas beleza, né? São, então, exatamente 800 metros a gente... Até a gente subir lá. E olha que bacana aquela entradinha ali, velho. Que pena que a gente não vai atravessar a ponte, velho. Porque eu achei bem bonito aquilo lá. Tranquilo, a gente vai ter muitas coisas pra fazer pelo caminho, certo? E é o seguinte, pessoal. Se vocês gostam aqui de Ghost Recon, não esquece de já deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal para mais conteúdo. E muito obrigado aí por estarem aqui acompanhando, velho. É nóis, hein, galera. Em questão de gráficos, pessoal, nem se tem, né? Mas pra mim PS4 Pro e PC estão muito parecidos. Eu acho que no PC a qualidade gráfica é um pouquinho melhor ainda. Mas nada de muita diferença assim. Tá bonito nos dois, velho. Acho que não muda muita coisa, não. Tá? Opa, chegamos, hein? Vamos coletar as informações necessárias. Considere feito! Boa! Eita! Nossa, olha que legal, velho, essa ambientação, mano. Parece que a gente entrou numa vilinha mesmo, hein? Ai, desculpa, não! Eu não sabia que ele não podia me ver, velho. Nossa Senhora! Calma! Que isso, hein? Que isso, hein? Então vamos. Cadê? Oh, sai fora, rapaz. Tá pensando que é o quê? Esse cara aí quem é? Posso matar ele? Acho que sim. Rendendo inimigos. Ok. Hum, matar inimigos que estejam se rendendo pode causar o fim do jogo. Calma, velho. Calma, calma. Quase morri. Caraca, velho. O cara me pipocou bonito, gente. Ah, eu tenho pontos de habilidade pra colocar que eu nem coloquei, velho. Depois eu coloco. Calma aí. Ele morreu. Ah, é de trás, velho. Ô, mano. Qual é, hein? Aparece aí, filhão. Já era. Eu tenho que dronar aqui, pessoal. Ai, que susto, mano. Tenho que dar uma dronada aqui de boas. Vai lá, dronizinho. A gente precisa limpar essa área toda aqui, ó. Opa! Prisão de rebeldes. Ok. É, não tem muita coisa aqui, não, velho. Opa, opa. Opa, opa, opa. Tem mais aqui, ó. Ai, caramba, galera. O negócio aqui tá tenso. Como que eu viro pro outro lado, velho? Mira metálica. Não, eu quero... Tá, eu não sei. Tá. Ok. Aparece aí. Beleza. Eu vou avançar, gente. Tô nem aí. Eita, não. Esquerque o negócio tá feio aqui, hein. Tá ali, ó. Beleza. Lá, ó. Boa. Ai, caramba. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Isso tá perigoso demais, inclusive. Cara, tem muito inimigo. Peguei ele. Eu quero virar, velho. B. O que é o B? O que é isso, velho? Não sei o que é isso, mas enfim. B é o binóculo, será? Vamos indo, vamos indo. Eu queria mudar a posição. O cara tá andando com a arma pro lado esquerdo. Eu queria ir pro outro lado, velho. Ei. Tem uns caras por aqui, né? Vamos dar aquela dronada de vacilo aqui. Boa. Nossa, velho. Que isso? Que coisa bizarra, velho. Tá, eu não sei onde que tá os inimigos, velho. Acho que tem um por aqui, ó. Nesse prédio, talvez. Destruíram o meu drone. Que beleza, hein? Bom, dane-se. Vamos adentrar. Escalar. O que tem aqui? Um bagulhinho. Investigar. Tira foto. Tira foto. Conseguimos a localização da garagem onde o Polito deixa seu carro esporte. Se perdemos ele, pegamos seu GPS. Opa, a carro esportiva. Interessante, galera. Olha. Nossa, uma caveira. Como é que foi esse aqui, velho? What the fuck, mano? Que coisa bizarra. Olha aí, gente. Nossa senhora, esses caras do... Nossa, esses caras são doidos, gente. Caraca, velho. A riqueza de detalhes aqui tá impressionante, velho. É sério mesmo. Vambora, pessoal. Vambora. Chega aí. Deixa esses caras aí pra trás. Só quero aprender a mudar de lado a mira aqui, pessoal. Porque isso realmente tá me incomodando. Bom. Vamos aí. Micro-ônibus. O Santa Blanca está... Aqui? Que isso, velho? Come on, man. Venham. As pessoas chamaram... Entrei. Vamos nessa. Vamos nessa, time. Ninguém quer vir, não? Os da... Ah, esses... Nossa, velho, já estavam aí. What the fuck? Quem é esses caras aí, velho? Por que eles são verdes? Devem ser aliados, sei lá, velho. Bora, 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 bora. Eu confesso que eu me confundi. Inclusive, tem um helicóptero ali, pessoal. Vamos de helicóptero? Eu acho que vai ser bem mais rápido, né? Olha, isso é interessante, né? As missões aqui, pelo menos... Quando elas são longe, elas propiciam um helicóptero pra gente passear por aí. Vamos ver aqui no mapa, então, o que a gente pode fazer. Tem a missão principal, que é essa daqui do carro. Vamos fazer essa, velho. Polito. E o que mais, galera? Habilidades, que eu não tinha visto, ok? Mira estável, dispersão sem mira, drone, item físico, vigor interessante... Hum... Tá. Esquadrão, apoio rebelde, arma. Mira estável, dispersão sem mira. Drone. Vou colocar bateria ou alcance. Ah, tá, ó. Tem um requisito ali, galera. A gente precisa pegar isso aqui, ó. O que que é isso? Não sei. Tá, é algumas coisas que a gente vai pegando por aí. Armas, eu tenho uma arma nova aqui. É tipo um sniper, né? Tá, tudo bem. Isso aí eu não vou dar muita moral pra isso agora, não. Bele? Mas tá muito interessante as coisas que a gente tá vendo por aqui, beleza? Vamos lá, time. Bora. Já sei pilotar essa parada. Sobe. Sobe. Isso. Sobe, helicóptero. Vamos que vamos. Quatro quilômetros vai ser rapidão. O que é aquela mancha roxa? Eu acho que são inimigos. Opa. Opa. Foi sem querer, gente. Eu prometo pra vocês. Eu juro que foi sem querer. Mano, olha que doidos aí, velho. Sobe, helicóptero. Sobe. Isso. Agora foi bonito, hein? O barulho que foi esse, velho? Ai, caramba. Meu Deus, velho. Quase bateu. Vai, sobe essa bagaça. Caraca, velho. Que massa. Eu tô impressionado. Galera, sério mesmo. Tô impressionado com o mapa. Tô achando muito rico. O mapa tá muito legal. Opa, deu uma travadinha ali. Deu mais uma. Espero que não dê mais, ok? E olha só, velho. Um rio insano ali pro lado, velho. Muito bom. Caraca, tá dando alguns bugs visuais aqui que vocês estão vendo, né, gente? Espero que consertem isso aí até o lançamento oficial do game, ó. Por que que tá travando? Não era pra travar assim, não, velho. Ô. Coisa de vacilo, hein? Deve ser carregamento de mapa, essas coisas aí. 600 metros? Agora eu não sei se eu posso chegar chegando ou não. Vá até a garagem de El Polito. Isso é a garagem do cara, velho? Será que ele vai tá aí? Uma boa pergunta, né? Eu vou lá. Vou diretão lá no meio. Ok. Ele tá ali, hein? Vamos pousar? Bora. Será que tem inimigos aqui, velho? Eu tenho quase certeza que sim. Sobe, 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 sobe. Tá cheio de inimigo aí. Sobe, rapaz. Fogo, fogo, fogo. Fogo. Ok, já mataram um ali. Essa equipe aqui é muito boa. Ok, pessoal. A gente pousou aqui com maior tranquilidade. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Já detectaram a nossa presença. Olha lá, dronezinho. Faz o seu papel. Opa, já tem um ali, ó. Vamos marcar ele. Mais um ali. Vamos fazer o seguinte, velho. Vamos marcar esse aqui, ó. O que? Ai, tinha um cara aqui atrás, velho. Nossa! Que loucura, velho. Um carro inimigo aqui, mano. Como assim, velho? Vem atrás de mim, velho. Atrás de mim. Corre, corre. Nossa, tinha muitos, velho. Essa posição que eu vi não foi uma boa. Com certeza não. Ah, o cara vai me reviver. Olha que legal, ó. Boa, mano. Por isso que tem uma skill que a gente volta com mais vida, ó. Boa. Gostei o abatido, hein. Disparo sincronizado. Boa. Peguei um cara que tava ali, ó. Caraca, velho. Eu não tô vendo nada. Ó, velho. Tá vendo de trás aqui a sacanagem, né? Santa Blanca. Tá, vamos lá, drone. Faz a festa aí. Eu preciso de mais... Mais inimigos aqui detectados. Ai, caramba. É lá do fundo, né, velho? Oh, eu tenho uma arma que alcança mais longe, né? Alvo abatido. Ok, galera. Vou fazer o seguinte. Vamos vir pra cá. Ó, lá em cima. Boa. Boa. Calma. Ih, tem um cara que caiu lá, velho. Ai! Que isso? Ok, galera. Aquele carro ali com alarme, ele serve como distração. Vamos fazer isso, então. Ó, desliga. Dá um tiro nele e... Ué? Tocou o alarme? Ok, hora de entrar. Se a gente não entrar agora, depois ia ser pior, velho. Só vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, calma. Meu Deus do céu, velho. O bagulho aqui tá doido, gente. Pera aí. Ui! Calma. Já liberto você, maluco. Só espera só um pouquinho, velho. Tá todo mundo aqui já, né? O drone tá no céu. Olha lá, drone. Eita, sai daí, drone. Boa. Cara, cuidado aí, hein. O cara aqui, velho. Boa, boa, boa. Morreu, morreu. Morreu. Me ajuda! Eita porra. Eita porra. Eita, nós, gente. Cuidado. Fico muito loucão. Calma. Ai, deita. Ah, maluco. Para com isso. Beleza. Pessoal, sem bobeira agora, hein. Susto, velho. Ó, o cara tá ajudando a gente agora. Beleza, hein. Beleza. Mais um ali. Mais um ali. Mais alguma coisa ali. Ok, pessoal. Agora a gente marcou bastante pontos aqui, pelo menos. Sai da frente, cara. Ai, caramba. Droga. Os caras não podem ver a gente. Isso é muito mal. Granada? Aonde? Quebraram a muretinha ali, velho. Que isso? Peraí, vamos dar a volta. Ó, tem alguém por aqui, ó. Já era. Boa. Tem um aqui, ó. Só aparece, filhão. Parece aí que você vai falecer, hein. Boa. Lá em cima, velho. Sincronizei, será? Vai, alguém vai se posicionar pra matar ele. Onde é? Disparo sincronizado. Então vai, velho. Mataram? Ou não, né, velho. Tô vendo ele vivo ali, hein. Esse tá difícil de pegar, galera. Opa, opa, opa. O que é que são os 190 metros, galera? Não sei. Tem um cara loucão lá, ó. Vou tomar cuidado. Porque essa que é uma área meio fechada, se joga uma granada aqui, ferra tudo, né, velho? Então... Tá, tem ali... Ih, velho. Tem uns carros ali, velho. Puxa vida, aí ferrou. Tá. Onde está meu objetivo? Opa, opa, opa. Cuidado aí. Boa. Será que aquele ali é o meu objetivo? Roube o carro. Se eu for correndo lá... Fui. Fui. Não, passageiro não, velho. Sai daí. Eu podia ficar ali, né? Beleza. Esse é o carro que eu preciso? Uh, fui, hein? Vazei, velho. Ó, os caras estão aqui dentro. Como assim, mano? Beleza, galera. Parece que a gente conseguiu o carro, hein? Meu carro tá meio ferradinho, né, gente? Vamos falar bem a verdade. Que fumaça que é essa, velho? What the fuck, mano? Mas é tipo uma Lamborghini, pô? E tem uma camisinha com sangue no porta-lupas. Não, são duas. Acho que isso confirma que é o carro da Yuri e do Polito. Mesmo se as camisinhas vierem de fábrica, ainda é um carro muito foda. Nunca entendi a ostentação dos narcos. O cara compra um carro caro, põe rodas cromadas e aí anda com ele nas mesmas cidades coerentes que sempre andou. Você que é muito um desses carros, não é? Carro estiloso, terno estiloso e a rua ainda é a mesma. E aí, do que adianta? É ar-condicionado. Olha esse diálogo, velho. Opa, desculpa, mano. Que bizarro, hein? Mano, esse carro tá fumaciando ou isso é poeira que o jogo quis dizer? Não sei. Pra mim que é fumaça. Esse daí o carro tá quebradão, hein? Se bem que eu dei uns tiros nesse carro e o negócio foi feio. Mas tá aí, conseguimos roubar o carro. Vamos levar ele pra lá, ó. Vamos ver se a gente consegue, velho. E tá com a Charlie. É aqui mesmo, né? E aí? Oi! Esse é o Tadu Mula. Chegamos. Beleza, galera. Então é o seguinte, pessoal. Conseguimos aí um carro. A gente tinha um monte de suprimentos pra pegar lá, mas não deu. Tava meio tenso essa missão. Mas, enfim, deu tudo certo é que importa. Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, não esquece do like. Um grande abraço. Valeu e fui!